O Amor O Amor O Amor Outra vez estou sofrendo a falta de um amor Chora, chora coração, vê se dá outro jeito De encontrar um alguém pra viver a meu lado O Amor O Amor O Amor O Amor O Amor Chora, chora coração, vê se dá outro jeito De encontrar um alguém pra viver a meu lado Vê se faz direito Chora, chora coração, no fundo do meu peito Outra vez estou sofrendo a falta de um amor Chora, chora coração, vê se dá outro jeito De encontrar um alguém pra viver a meu lado Vê se faz direito Um alguém pra viver a meu lado Vê se faz direito O Amor 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 Obrigado.